Terminando de rapar o curral Pra começar a ordem a manual Pessoal, não deixe de se inscrever nos meus canais www.youtube.vix.br Todos os meus canais nesse endereço Curte, comente, compartilhe, dá uma força lá pra nós Se inscreva no Instagram ArrobaBomUricio12 Pra ficar mais fácil de eu Interagir com vocês aí Nos comentários Comente no Youtube e pergunte no Instagram Visite nossos patrocinadores Muito produto bom pra você comprar Valeu galera Agradeço a sua audiência Sua participação ativa e interatividade A Madonna Vai ser a primeira Provavelmente a estrela vai ser a segunda Por aí afora O porco ele tá pedindo comida Você escutou? É um recado? Escorregado e garganta Ah, escorregado e garganta Ah, deu um escorregamento na garganta então Amarrando o bezerro da Madonna Pra poder tirar o leite da mesma Da mesma não né compadre, da vaca né Não Eu já falei com eles Vocês Trata de fazer um regime Não engorda não Porque aqui Um porco que engorda aqui Meu filho Já sabe pra onde que vai né Partiu pro Goiás Esta é a Madonna Gigantão tava lá na beira É o segurança né Tirando o leite da Madonna Tirando o leite da Madonna Tchau Continuando o leque. shake news deixa eu soltar o gambazinho gambazinho pera ai chega pra lá pra cá sorteio o gambazinho da madonna deixa eu pegar a corda pro cumpade o cumpade vai precisar pra próxima vítima, a próxima vaca aí cumpade mete a peia a peia tá aí mete a peia na vaca pra amarrar a vaca e o bezeiro estrelinha querida fica mais pra lá um pouquinho tá te amo I love you as vezes ela não entende português mas o inglês ela domina rapaz rapaz a vaca do pipoca criou lá morreu a vaca e o bezerro é ele sempre salva a vaca dos outros que que cria mas a dele não conseguiu salvar o bezerro nasceu vivo mas morreu depois também é a baixota a baixota do pipoca morreu gente e o bezerro também mas ele salva a vaca dos outros deles também mas essa vez não deu pra salvar comadre 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 aqui ó ó um filé minhão aí pra senhora as outras crianças ficaram lá não vieram não tão piando aí ó o filé minhão aí as outras crianças tão indo lá pro outro lado sendo que o negócio tá aqui como criança as crianças vem por cima ali não andar de cima e agora e agora pra descer opa pouso forçado não dá pra mirar no compadre não porque a chita tá lá e a chita assustada ela vai partir pra ignorância ela atrapalha com o pai tirar o leite paypal ele aceita paypal ou picpay gente coitada Maria eu dou Maria comia canjica a extensão é grande deixa ela vir aqui comer canjica aqui depois a extensão é grande o pai tá com a extensão grande aí a Milana te pedindo mais um bocadinho aí ó pra tirar o leite do filho dela logo pretinha tá com na focinha tudo cheio de canjica pretinha e pretinha ó essa aqui é pretinha.com a original e essa aqui é a pretinha filha da pretinha tudo pretinha compadre nesse sistemático um negócio de nome de vaca e as crianças tão desnurteadas a mamãe foi pra lá opa nossa um escapuletou não foi pra querer não aquele ali foi ao poço forçado aquele ali escapuliu mesmo escorreganhou na beira do 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 mural é o da branca é o da branca esse bezerro da branca é muito esvantado bezerro ou bezerra não sei o cumpadre tá amarrando ele deixando ele amarradinho que aí ele fica mais mancho é bezerra né bezerra bezerita da branca tem uma sisquilha aí aqui também comadre comadre aproveitando aí galera não deixe de se inscrever nos canais www.youtube.vix.br clica no sininho pra ativar as notificações diariamente vídeo novo pra vocês em pelo menos um dos canais inscreva-se em todos e clica no sininho pra saber qual será que vai ter vídeo novo valeu galera agradeço a sua audiência participação ativa nos canais me siga no instagram e veja o vinho novo isso aí compadre compadre é inteligente demais esse homem é um seno de sabedoria gente porque no instagram você vai ter os flashes diários o que está acontecendo no entorno dos currais da vida e além do que eu poderei te responder com mais rapidez suas questões auxiliares como por exemplo né vaca tal criou porque lá no no youtube eu não não tem como é difícil é complicado também responder no instagram eu respondo rápido interaja com os nossos patrocinadores visita o site dos patrocinadores compra lá só produto bom top de linha valeu galera agradeço a sua audiência participação ativa e interatividade com os patrocinadores comente no youtube pergunte no instagram valeu então até já próximo vídeo tirando o leite da branca que já está começada tchau obrigado